Leonardo Albergaria Conseguiram a virada? Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Perdendo dentro de casa, não dá para o time ficar só na defesa, tem que partir para o ataque. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting. 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 Obrigado.